O programa Conheça Seu Exército tem como objetivos estreitar os laços da força com os diversos públicos e divulgar as ações do Exército Brasileiro. Desta forma, o Comando Militar do Sudeste reuniu jornalistas, estudantes e professores para visitarem duas guarnições no estado de São Paulo. Eu estou com expectativa alta porque eu não conhecia nada de Exército e eu acho que vai ser muito legal conhecer, já ficar sabendo mais, porque eu adoro essas coisas. No primeiro dia, após a recepção no Quartel General Integrado, os participantes assistiram a uma breve apresentação sobre o Exército Brasileiro. Em seguida, foram até Taubaté, no Vale do Paraíba, para conhecer o Comando de Aviação do Exército, onde puderam ver de perto as aeronaves militares e realizar um voo sobre a região na aeronave Cougar. Eu achei sensacional, eu gostaria de repetir. E eu acho que foi uma oportunidade bacana para a gente ter um conhecimento maior do Exército. E eu acho que outras pessoas poderiam ter essa oportunidade também. No dia seguinte, foram a Campinas, sendo recebidos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde começa a formação do oficial combatente. Primeiro eu fiquei encantada com a preservação do prédio, o quanto o espaço é cuidado pelos alunos e entender um pouco de como eles vivem. A gente fica meio mistificado de como as coisas acontecem. E poder estar aqui e ver um pouquinho do dia, de onde eles dormem, de como eles cuidam das coisas deles e as coisas da escola foi magnífico. Em seguida, visitaram o Centro de Instrução de Operações Urbanas e o 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Lá, os participantes puderam embarcar e ter a sensação de serem transportados pelas recém-chegadas viaturas de transporte de pessoal Guarani. É uma satisfação ver a estrutura, a tecnologia, todos os equipamentos de última geração que o Exército tem. E principalmente, eu acho que é um alívio, até a gente pode dizer assim, de ver o quão bem treinado está o Exército Brasileiro. Eu achei um blindado espetacular, uma experiência única, interessantíssima. Mostra a tecnologia que o país desenvolve, mostra a nossa capacidade de mobilização, de defesa. Eu achei realmente espetacular. Música